O Zippel é hoje um dos colecionadores mais conhecidos na comunidade internacional de skins de CS Recentemente ele fundou um site aí de leilões de skins E ele sempre tem skins maravilhosas e muitos adesivos no inventário dele E hoje a gente vai dar uma olhada nesse inventário insano Que deve estar custando perto de 1 milhão de dólares Então já deixa um like nesse vídeo pra dar uma força aí no algoritmo e vem comigo Keydrop, o site pra você abrir caixas e ganhar skins de CSGO Acesse agora com o link na descrição e receba 5% de bônus no seu depósito com o meu código Antes de ir pras skins do Zippel, rapidamente eu quero falar a respeito dele O Zippel é bem conhecido na comunidade porque ele atua como middleman Ou seja, intermediário em várias vendas de skins grandes Ele tá sempre envolvido em trocas com muito dinheiro E em skins raras que existem em quantidade limitada Hoje o inventário dele não é a respeito de skins super high tier Que custem 1 milhão de reais cada skin Ele tem muitas skins espalhadas pelo inventário dele Mas também tem essas skins que custam aí muita grana Não é muito fácil achar as skins principais do Zippel Então eu vou fuçar no inventário dele e vou mostrar pra vocês o que é que tem de mais valioso aqui Primeira coisa raríssima aqui que eu já encontrei é a Butterfly Emerald Que tá aí em torno de 80, 90 mil reais Então já temos uma dessa no inventário dele Na verdade já tem logo duas aqui Então já coloquem aí 180 mil reais só nessa página Nossa, caiu um mosquito no meu olho, velho Vamos continuar mesmo assim com o mosquito dentro Butterfly Safira Starstrike Factor New, mais 70 mil reais Eu quero focar nas raridades no inventário do Zippel Por exemplo, olha só, Alpe de Prince Com o float top 1 do mundo e 4 dignitas Não tenho certeza se ele comprou ou se ele tá sendo intermediário nessa skin aqui Mas é uma skin muito top Aproximadamente uns 300 mil reais Porque ela tem os 4 dignitas holográficos aí Foi craftada recentemente Uma skin que o Zippel comprou recentemente que é muito top É essa M4 HAL aqui Que tem 4 hair razors holográficos Ela é Starstrike Factor New, 0.01 Um float muito bom pra uma HAL Uma skin sana de aproximadamente 40 mil dólares E é uma HAL única, cara Realmente é muito top, mano Muito legal, muito diferente Skins assim com 4 adesivos E que são high tier São bem valorizados hoje em dia Seguindo aqui, ó Tem Alpe Dragon Lore Adesivo solto Muita grana no inventário do Zippel tá aqui em adesivos soltos Mais facas Safira Ruby Tem também aqui Butterfly Emerald Starstrike Essa daqui não deve ser muito fácil de vender, tá ligado? Porque Starstrike acrescenta um pouco de raridade aí na skin Aumenta um pouco o preço Mas bem sana Alpe Fate com 3 eras depois do ponto Muitas facas e luvas no inventário do Zippel Ele compra mais barato do que o preço do mercado Pra vender pelo preço do mercado e ter um lucro E aí ele vai pegando o lucro E vai colocando em mais skins raras Mais uma Butterfly Dessa vez Minimal Wears Pandora, mano Luvinha é muito top Alpe Medusa 0.01 perdida aqui Dois Titans aqui Olha só, mano Moço Zippel aí vestido nos Titans Que hoje estão valendo entre 45 e 50 mil dólares Então esse conjunto aqui seria quase 100 mil dólares Se você aproximar Além de ter muitos itens que tem aí o valor de mercado Que ele gosta de comprar e vender Ele também acaba tendo alguns adesivos raros E itens muito high tier Como essa Bayonetta Safira aqui, ó Rank 1 do mundo Provavelmente deve ser perfeita em game, cara 4 zeros depois do ponto Olha que absurdo, mano É a Rank 1 mesmo Ó, tem mais Doppler Jam Bayonetta Esmeralda Tem Blue Jam Eu vou dar uma olhada em todas as Blue Jams aqui do inventário dele Mas olha isso, mano Que insanidade Luva Vice Factor New Uma luva muito cara e muito bonita E continuando temos mais adesivos Vox Solo Aproximadamente 21 mil dólares Ele tem 3 no inventário dele É um adesivo muito raro Tem uma chance boa aí de ficar cada vez mais raro E ir valorizando Mais uma faca Blue Jam aqui, ó Bayonetta Blue Jam E continuando vai ter ainda mais adesivos O Dignitas, 15 mil dólares Esse Clã Mystic, 6 mil dólares Navi também, que é um adesivo que eu acho que vai hypar Quase 15 mil dólares Tem alguns adesivos que ele coleciona há bastante tempo aí, ó Howling Down Titan Paper Mais facas safiras Tem 2 Huntsman Safira aqui Tem mais 3 Huntsman Safira E 2 Rubis aqui nessa página É uma insanidade o inventário do Zippel Tem mais 6 Rubis E mais 4 Safiras nessa página aqui É muito doido Caixas aí de souvenir É skin que não acaba mais É um inventário que custa Perto de 1 milhão de dólares Eu não sei hoje se é inventário mais caro do mundo Tem muitos colecionadores na China Que podem ter inventários mais caros Mas estão privados São inventários secretos No CSGO Exchange Hoje o Zippel é o terceiro maior colecionador Mas esse site não leva muito em conta Skins com adesivos Em questão de adesivos soltos Ele tem vários equipamentos dele Como a gente viu Os Titans Os Vox Os Digmitas Navi Ele já teve muitas outras skins Que ele foi vendendo ao longo do tempo Porque ele não é um colecionador Que fica com as skins pra sempre Ele pega skins pra revender Espero que você gostar desse vídeo Não esquece de dar um likezão aí O trabalho de vir aqui E analisar alguns inventários É muito legal Eu gosto muito de fazer Espero que vocês curtam também Então deixa o comentário Qual inventário você quer que eu analise No próximo vídeo aqui no canal Um abraço Falou